Põe Tua Mão Põe Tua Mão Na Mão do meu Senhor Que acalma o mar Meu Jesus Quer cuidar de mim Noite e dia Sem cessar Põe Tua Mão Na Mão do meu Senhor Que acalma o mar Pedro quase se afundou no mar Da Galileia Põe a mão Na Mão do meu Senhor Que acalma o mar Meu Jesus Quer cuidar de mim Noite e dia Sem cessar Põe Tua Mão Na Mão do meu Senhor Que acalma o mar Tua Mão do meu Senhor Tua Mão do meu Senhor Que acalma o mar